Vai, vai, vai. Deco, capota aí, Deco, capota aí, Deco. Sai fora. Olha a miséria do cara. Ah, não, mano. O brioso. O brioso. Não tem açúcar. Vai ter que ser o brioso, velho. Vai ter que ser o brioso, velho. Vou colocar o comercial aqui da Sprank. Vou cor de cocô. Eu não tenho comercial. É, o meu é o brioco mesmo. Ah, tiraram o capacete, velho. O capacete? Tirando meu chapéu aqui agora, velho. Sem chapéu não dá produção. Aí você tem que escolher o chapéu no capacete, cara. Eu postaram 2 mil em mim, cara. Que isso, velho. Que isso, velho. Eu tava confiando em você mesmo, hein. Eu sei que esses 100zinhos em cada um é aquele que eu posto. Olha, se eu ganhei 7, perdi 115 corridas. Olha. Tem uma cor de merda do meu lado ali. Olha o cocô, vambora, galera. Nossa, sou eu, porra. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Que isso? Tá explicado. Que correto. Olha, olha, olha. Ah, eu adorava. Não acho que não era pra ter colocado o controle de carro no meio. É isso, gente? Gravou de Deus. Ai, meu Deus. Não é sumou isso, gente. Não. Todo mundo rodou. Sai daqui. Sai, velho. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus. Meu Deus, gente. Fazer um controvete pelo carro pelo mouse. Mano, o Rafa é muito pilantra, velho. Não, não me mata mais. Sai, sai. Aí. Pega o vaco, pega o vaco. Pega o vaco. Não, 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 não tem vaco nessa corrida não, velho. Ferro. É, tem, velho. Tá aí, tá aqui, Dexon. É, Dexon doente, velho. Bom Dexon doente, velho. Que porra. Nossa, cara de sacanagem, mano. Agora entrando personagens no bagulho daquilo pra ficar neurótico. Agora, nossa, velho. Nossa, velho. Eu até aprendi a te regir, mano, do tanto que eu passei por aqui. Ô, aguenta aí, velho. Penta aí um pouquinho aí, velho. Eu e Kiara. Eu e Kiara. Eu e Kiara. Eu e Kiara. Mano, eu tô levando desvantagem nessa escondida. Se o outro não dá é o que tem ideia. Nossa, mano. Dexon me ferrou, sabe, né? Que porra. Vem com o Nildo, vem com o Nildo. Você falou pra eu colocar todos os controles no mouse. Aí você fez a câmera que o carro tá me acompanhando. Olha o que tá passando. Tá desfriado o menino. Aí eu coloquei tudo, tá ligado? O menino tá desfriado. Opa. Ô, louco. A maldade no coração. É, eu sou ruim de natureza aqui. Vai, cara. Vem com o Benchon. Vem com o Benchon. Agora eu tô back. Vai, vai, vai. O que você quer fazer agora? É, tá todo mundo que roda a biz ainda, né? Olha pra trás. Ai, eu bati no baixo, meu Deus. Não, não, não. Olha aqui, olha. Sai daqui. Vamos ver quem faz isso, velho. Eu botou direito, velho. Eu não tenho, velho. É agora a hora da verdade. É agora que eu vou bater no Benchon. É agora que eu vou bater no Benchon. Ah, lá vai. Eu quero ver alguém cair. Ai, meu Deus. Sai, Benchon. Sai, Benchon. Sai, Benchon. Sai, Benchon. Ai, todo mundo. Nossa Senhora. Não, não. Sai daqui, Benchon. Sai daqui, Benchon. É o bar de medo aqui, velho. Vai, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, eu vou perder. Ai, o que é isso? Mano, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá parecendo um quadribol, velho. Oh, damn. Agora tá indo, Malphyl. Vem todo na boca do dragão, aqui. Tá né, Corpo. Não, não, não! Eu passei do barulho assim e vou até me matar. Brincadão. Olha só, velho. Tem gente, Malphyl, tem muita vontade de brincar nada. Que isso que passou mais um de mim. O que é isso? Não tira essa pessoa! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Isso! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Let's go! Tá indo, galera! Aos poucos a gente vai! Ai, eu tô de vaga! Mas que era! Mas que o cocôzinho tá com vaga, velho! O que é isso? Mano, eu tava vendo aqui! Meu Deus do céu, velho! Tem um miocão, dois líderes ali no bagulho, velho! Olha isso! Só vai estar ali na boa! Olha lá, tem a linguinha pra fora, tem? Nossa, você é louco, que vazio! É, nada, é como? O cara é piloto, descai, tipo, sai! Meu Deus! Explodi! Sai, sai, sai! Sai daqui, sai daqui! Não! Nossa, viado! Perdi o controle na minha frente, velho! Tá meio hard! Eu perdi! Vai caminhão! Vai caminhão! Ô gente, se bate aí, se rodem! Se rodem aí! Não, mas não rodem! Muito obrigado! Não, ó! Rodem esse assim mesmo aí! Deixa eu pegar um pouquinho do vácuo! Vai carro, vai carro! Vai carro! Aí! Desgraça! Eu quero essa botão, meu irmão! Eu quero essa botão, meu irmão! Eu quero essa botão, meu irmão! O dinheiro também! Caraca, mano! Fizou muito sacana! Você ia querer, Bex! Você ia querer! Nossa senhora, meu irmão! Filhado, o Renan vai ganhar, irmão! Aí! Ô, Jumento! Como é que você fica parado no meio da pista? Eu tô me sentindo a quente! 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 Você ia ficar na quente! É verdade! Mano! Tô revoltado! Os caras é pilantra, velho! Tô revoltado, velho! Tô em último! O arreio que me quebra, velho! Os caras são pilantras demais! Ah! Trocar o teclado aí, né? É trocar o teclado, velho! Me dá esse daí, meu filho! Eu aceito! Dá isso aí, meu filho! O meu tem numérico aqui, eu te dou! Vai carro! Vai carro! Não dá tempo ainda! Mano, tem duas voltas! Tem duas voltas! São duas voltas! Ah, mano! Odei! Quem corre? Não! Dex! Esse é o Dex! Ah, não! Vai! Tenta me rodar aí, Jules! Ah, não! Que graça! Mano! Eu tô tentando pegar na verdade agora, velho! Ah, não! Eu tô vendo os Amiguinhos! Corre, Dex! Bate alguém, Dex! Bate alguém! Eu não sei correr, Dex! Que loucura! Mano, eu queria saber o que esses caras pegam mais rápido e com mais velocidade! É só correr! As Joaninhas amiguinhas se ajudam! Eu tô segurando o F! Vai! Não consigo pegar o push! O E não faz nada! O F, cara! São três bocas! Que push que você quer, rapaz? Sai fora! Caramba! Eu quero vai! Olha lá, olha o outro! Ó o maluquinho aqui! Sai daqui! Fala Lola, ó o doido! Não! Caio! Cal denen atual! Quando a gente encosta na parede ali, daí aí tem o cavalo. Segundo a voltaaaaaa! Asu kara ab dentist! Cara! Fala la doido! Você vai só pegar o vaco! O meu Deus! Ah não, tá difícil alcançar. A distância nunca diminui. Ai meu Deus, daqui a pouco vem o carro de novo. Aqui pra você, Rafa. Aqui pra você. Vai, vai, vai. Tá fazendo o peco carinhoso pra ele, né? Deco, capota aí, Deco. Sai daqui. Sai fora. Gente, eles estão ali se pegando, se pegando, se pegando e varinhando. Ai, meu carro tá aqui, velho. Eles estão ali se pegando. Aí, eu posso passar. Aqui pra você ver alcançar a criacinha. Sai daqui, velho. Isso, velho. Meu. Aqui pra você, acelera a botinha. Vocês não querem roubar, não? Não, não. Ué, tu é primeiro? Não. Ô, velho, ô, velho. Nossa senhora. Não, para, fica agora. Nossa, velho. Agora é quatro juntos. Tá ficando apertado? Tá ficando apertado? Mano, eu sou muito bichão. Mano, eu sou muito bichão. Mano, eu sou muito bichão. Vai, vai. Vai. Não, meu Deus. Meu Deus, quero não. Não. Peguei. Não, eu passei. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como assim? Ah, não. Mafio. Eu tô em último agora. Não, não. É uma fila. Ah, eu errei a porcaria do negócio. Que raiva. Vé. Eu vou passar pra vocês. A Kiara me rodou muito hard, velho. Mano, não. Não tem nada ali. Vé, é difícil alcançar os amiguinhos assim. Verdade. Que raiva. Ai, virou o avião de novo. Que raiva. 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 Eu tô vendo. Que raiva. Vai. Tem um vácuo de avião, velho. Eu também. Eu também. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Jesus amado Cristo. Redento. Nossa. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Vai. Ops. Ops. Nossa senhora. Tamo bem, tamo bem. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vai cá, vai cá. Vai cá, vai cá. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, caiu. Vai, caiu. Vou entrar na boca da minhoca agora. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Bex. Tamo bem, toma bem. Sai, Bex. Sai, Bex. Caramba. Eu vou te pegar. Não, não, não. Eu vou te passar. Vou te passar. Vai, Bex. Pode passar. Pode passar. Vou te passar, Bex. Vou te passar. Mas eu vou te passar. Eu vou te passar. Eu vou te passar. Meu Deus. Vou te pegar. Eu olhei até o inferno, mas eu te peguei. Transforma. Vai, cara, não acaba a corrida, é onde vai acabar essa corrida? Aproveita! Meu carro é do rio, velho. Como é que você tá querendo? Não, não, não. O que você tá falando, cara? É que eu não sei, vai do rio. Vai, carro. Ah, mano. Gente, eu vejo o pessoal, mas eu não canso. Meu Deus, tô vendo o pessoal ali atrás. Vambora. Não, 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 não. Ai, eu vou em novo, gente. Me ajuda, senhor. Amém. Vai, carro, vai, carro. Bex, Bex. O que? Nossa, eu vou olhar pra trás. Não, Jesus! Não fui eu! Boa, cara! Meu Deus, velho. É o Dex! Não, 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 não. Aqui não! Aqui não! Ah, droga! Ah, tô pertinho. É aí, Bex. Ah, não, velho. Ah, mano, eu perdi, eu tava em primeiro, mano. Filma inteiro. Ah, não. É o Dex. Eu tenho que ver como é que eu peguei o negócio. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ah, não, tô perto. Estragou o meu jogo aqui, Bex. Estragou. Já foi nesse, eu já era. Não tem jeito. Vai lá, mafio. Estou com vocês, ó. Estou com vocês, ó. Aqui, ó. Passou, eu não botei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você que tá me olhando aqui também. Te sabotaram. Te sabotaram. O que é isso aí, tá aí? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai ter que cair na minha real. Tá se jogando penhasco, velho. Meu Deus, velho. Nossa. Aí, cara. O Bex, você ganhou? Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu tô ganhando dinheiro. 35 mil e seiscentos. Eu ganhei dinheiro. 35 mil e seiscentos. 35 mil e seiscentos. É o peito de level, até. Nossa. Então, né? Que? Que? Caraca, eu perdi quinhentos. Não queria dizer nada. Tchau, tchau, tchau.